Chuva de graça, chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, chuva de graça neste lugar Eu quero abençoar vocês! Chuva de graça Eita povo calado Chuva de graça neste lugar Derrama Amém! Aplauda o Senhor! Viva o nosso Senhor Jesus Cristo! Amém! Bom! Bom é louvar o nosso Deus! Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus! Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus! Bom é louvar, bom é louvar Bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar